O tapete vai se transformar em cortina, eu vou repetir porque essa mensagem metafórica, ela é profética e Deus mandou agora mesmo, o tapete que estão fazendo com você, ou seja, te pisando, pisando teu sentimento, passando por cima de você, Deus está dizendo te prepara porque o Senhor vai te colocar em destaque e os teus inimigos vão ter que te enxergar de alguma forma, mas você no pódio, eita, prepara tão somente aquela causa que tu colocaste na mão de Deus e dissesse Senhor, ou tu resolve, mas eu não consigo resolver, muito bem, o Senhor está dizendo assim, chega da humilhação que te fizeram, chega de tanto choro que tu tiveste, prepara, Senhor entrou aqui para te dizer, eu cheguei para dar um basta em toda essa situação, canta.